Na voz do poeta, este meu poema, lábios de silêncio. Trago-te ao silêncio, eco imenso, nos véus do meu olhar e no teu livro sublime do mundo, que é de eu viver, rir ou chorar, irei voar junto contigo até ao seu último anel, serei em ti, águia velada, e tu em mim, serpente doirada. Afagas em mim o teu sonho liberto, e eu em ti pôr mais no incerto, por entre a colina e o deserto, onde fica o altar mais profundo, vou longe de mim, mas vou é alto, em baixo não tenho longe nem perto, que mundo nos pousarias nas mãos, a não ser um abismo sem fundo, que este silêncio tange entreaberto. Amém. 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 Amém.